Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na fazenda Bahia, no estado de Sergipe Fica em torno de 100 quilômetros da capital, que é Aracaju Nós estamos aqui entregando algumas ferramentas, algumas inchadas rotativas Que é o seu Roberto, o proprietário seu Roberto Ele que trabalha aqui com um plantio de cacau E também eu vi ali logo na entrada da fazenda um plantio grande de milho Então aqui eu estou montando esta ferramenta Logo aqui na chegada da fazenda com alguns trabalhadores aqui E daqui a pouco nós vamos estar mostrando o vídeo, testando na prática lá mesmo na fazenda Ok? Continue conosco Bom, já que já colocamos o combustível na máquina, já está toda montadinha Essa máquina, a gente vai funcionar ela agora pela primeira vez Os procedimentos são Primeiro, aqui em sentido motor Essa igniçãozinha aqui, ó Sentido pra baixo, motor Aqui bem embaixo, aqui tem um bombeadorzinho Porque essa máquina, ela não tem bomba pra bater combustível Ela é a pressão, aqui está lacrada É a pressão do motor que vai girando o combustível lá dentro E ele vai criando aquele gás e joga Então, como é a primeira vez, você vai bombear embaixo aqui, ó Ó Ela tem um É Jogou no carburador Pronto Não precisa mais Vem aqui, porque ela está fria Bom, afogador Suspende o afogador E vamos lá Fica dali Se ela ligar ou der sinal de ligar, já pode bater Pode baixar Tá, como é que ela está faltando? A rápida, deixa eu botar Vão para bater 20h 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 21h E aí você vai trabalhar com ela aqui, ó. Ela vai... Aí você acelera muito pra puxar. Aí ela tá bem cortando, né? Ela vai. Aí você nem vai botar força pra trabalhar não, entendeu? E agora a gente já vai lá pro plantio pra aproveitar que vai escurecer, né? Já vamos ali de quadriciclo testar a enxada aqui. Fazenda Bahia, no estado de Sergipe. A fazenda do doutor Roberto. Onde nós viemos trazer algumas enxadas rotativas. Montamos uma e vamos fazer o teste aí. Você bota fé nisso aqui? Acredita? Vamos fazer o teste aqui. Antes eu convido você pra inscrever no canal. Deixar o seu joinha, tá certo? Compartilhar os nossos vídeos. Alguém compartilhou o vídeo com o doutor Roberto e ele me disse. Falou, o senhor precisa disso aqui, olha. E quando ele veio, ele nos ligou e saímos de uma pessoa e estamos aqui. Em Sergipe, tá certo? É a T-Maker, no Brasil. Apresentando a enxada rotativa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL